Oi, amores! Então, vamos fazer o nosso macaquinho. Bom, eu estou usando aqui uma viscose sarjada. Eu dobrei duas vezes, tá? Eu tenho aqui um metro de viscose. Porém, se você for plus size, você vai precisar de dois metros, tá? E estando dobrada assim duas vezes, você vai pegar a sua blusinha de molde e o seu shortinho que você gosta de usar como molde. Se você quiser colocar um zíper no meio das costas, você pode colocar, mas como ele é soltinho, não vejo necessidade, tá? Então, você vai pegar o meio da sua blusa, ou seja, a cintura da sua blusa, veja a cintura certinho pra não ficar apertado. E vai dobrar aqui bem na cintura. Dessa forma aqui. Aqui, você vai dobrar onde que dá mais ou menos, deixando os quatro dedos de distância do seu ombro, tá? Aqui, ele já vai sair frente e costas. Porém, eu tenho que ver o meu gancho, tá? Então, tem que deixar uma distância maior, porque o gancho das costas, ele é diferente da parte da frente. Depois de posicionado certinho, aqui eu já tenho minha cintura, ele não vai ficar apertado, tudo certinho, é hora de cortar. Você vai deixar uma pequena margem aqui no meio da frente ou no meio das costas pra que você possa estar costurando, tá bom? Nunca esquece que tem que deixar a margem de costura. E vai deixar ele bem folgadinho. E vai deixar ele bem folgadinho. E vai deixar ele bem folgadinho. o gancho mais um pouquinho é a parte da frente, que o gancho da frente é mais curtinho do que o das costas. Esse outro que eu deixei com o gancho maior vai ficar pra parte das costas, tá? Agora, a gente vai precisar de alças pra colocar e revel, pra encaixar aqui, ok? Então, a alça, você pode, por exemplo, pegar um pedaço como esse aqui. Na verdade, você vai precisar de quatro pedaços. Você vai precisar amarrar a alça nos dois ombros. Por isso, você vai precisar de quatro pedaços. Então, você pode fazer isso aqui. agora que a gente cortou o nosso viés. Esse viés é pra gente colocar na alça. E aí, a alça, eu vou colocar nas cavas, tá bom? E no decote. Então, bora lá pra costura. Se você quiser também, pode fazer uma faixa pra amarrar na cintura, pra deixar ele mais acinturado. Aí, aqui na faixa, na ponta, você corta na diagonal, dessa forma. Pra que você tenha uma ponta aí na sua faixa. Essa faixa aqui, ela tem dobrada cinco centímetros. Mas, se você abrir, ela vai estar com dez, ok? Então, vai servir pra amarrar na cintura. E depois, a gente vai costurar ela fechada, né? Então, ela vai ficar com cinco centímetros. Então, bora costura. Desculpa interromper o seu vídeo, mas você já conhece o meu treinamento Costureira Aprendiz, versão 3.0? Pois é, esse treinamento é um dos treinamentos mais completos pra quem tá iniciando na costura. Aqui, na página de vendas, você pode ver depoimento das alunas, todos os bônus que tem, né? Dele, desse curso. E ele tem um preço muito baixo e com muita qualidade. Eu tenho muitas alunas aqui que já estudaram, muitas já tem seu ateliê e começaram do zero. Tudo com modelagem, corte e costura pra você. Esse é um dos cursos mais vendidos da internet de modelagem, corte e costura pra quem quer aprender do zero. O link desse curso está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário. Então, aproveita e corre lá e seja meu aluno também. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o revel. Eu vou colocar o revel começando a colocar pelo meu lado avesso e depois eu coloco pelo lado direito. Eu vou separar as partes frente e costa pra mim não misturar e saber o que é frente e o que é costa. Depois, você pode estar colocando uma etiquetinha aí na parte das costas pra você identificar, ok? Apesar que a parte da frente o gancho é um pouco mais curto. Mas mesmo assim é importante. Então, eu vou colocar o revel aqui no meu decote e na minha cava antes mesmo de eu fazer a minha costura, tá bom? Aí depois a gente faz a costura e encaixa as alças. Inicie pelo lado avesso, costure deixando um pezinho de máquina, depois você vira ele pro lado direito, tá? E outra coisa, você dá uma leve puxadinha no seu viés pra que ele não fique embabadando e ele fique certinho. Então, você dá uma leve puxadinha pra ele ficar bem firme. Então, bora costurar. E outra coisa, você dá uma leve puxadinha no seu viés pra ele ficar bem firme. E outra coisa, você dá uma leve puxadinha no seu viés pra ele ficar bem firme. E outra coisa, você dá uma leve puxadinha no seu viés pra ele ficar bem firme. E outra coisa, você dá uma leve puxadinha no seu viés pra ele ficar bem firme. Agora, a gente vai fazer as alcinhas. Pra as alcinhas, você vai cortar assim, vai dobrar, tá? Dessa forma aqui, ó. E cortar só a pontinha. Nessa forma aqui, em diagonal. Vai ficar assim. Pronto. Aí, a gente vai costurar ela, desavessar. E daí, a gente encaixa essa parte aqui dentro, tá bom? Que é a parte da alcinha. Aí, depois, a gente fecha o meio e a gente faz as bainhas. Fecha a frente, fecha as costas e faz a bainha. E também, a gente costura essa faixa pra colocar na cintura. Que é opcional. Se você não quiser, não precisa. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tudo que você fechou o meio, Aí, você vai posicionar a parte da frente sobre a parte das costas. Direito com direito. E vai costurar as laterais. Se você tiver overlock, você pode passar na overlock. Se não tiver, você passa no zig-zag, tá? Essa máquina aqui, eu tô usando só a parte reta. É uma máquina industrial, mas você pode utilizar a sua máquina que você tem em casa. Ok? E agora, a gente vai fechar as laterais. Aí, depois, a gente fecha o fundo e faz a bainha. E aí, depois, a gente vai fechar as laterais. E aí, depois, a gente vai fechar as laterais. E aí, depois, a gente vai fechar as laterais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, esse é o resultado do nosso macaquinho Eu espero que você tenha gostado Já vou colocar lá no manequim pra gente ver E para ver mais Sobre esse macaquinho Eu vou vestir e vou colocar lá no meu Instagram Tá? É arroba costureciacomare Mesmo nome aqui do canal Ô costureira prendada Ó, ele ficou soltinho Mas ele fica assim, ó que lindo Que elegante que ele fica Então eu espero que você tenha gostado Faça o seu e me marque lá no meu Instagram E mostre lá como que ficou o seu, tá bom? Que Deus abençoe Vamos lá pro manequim E assim ficou o nosso macaquinho Muito lindo Espero que você tenha gostado Faça o seu E me diz o que você achou Comenta aí o que você achou Se você não é inscrito Aproveita pra se inscrever no canal Já compartilha com outras pessoas também E muito obrigada por sua inscrição Pelo seu like Que Deus abençoe muito sua vida Até a próxima aula Tchau Tchau